Olá telespectadores, Ecologia em Ação com vocês, trazendo hoje um convidado que entende de agricultura em Joinville. Anselmo Cadurim, o vovô da turma dos engenheiros agrônomos em Joinville, tirando o Gert e o Raitani. Anselmo, você é engenheiro agrônomo, aposentado, trabalhou na Ipagni, teve uma folha de serviço muito expressiva, que orgulha muito a classe dos engenheiros agrônomos. Você atua então em diversas áreas, inclusive crédito, não foi isso? Foi. Na parte de extensão rural, e com esse conhecimento que você tem da região, eu gostaria de abordar com você alguns temas que interessam aos telespectadores de Joinville. É a questão da comida. Então, a nossa comida, em um determinado tempo, ela era produzida quase que exclusivamente na zona rural nossa de Joinville. Na estrada comprida, lá na Vila Nova, na estrada da ilha, na estrada do oeste, na estrada e assim por diante. Então, esse cinturão verde, ele está se perdendo. Então, eu queria colocar para vocês alguns temas, como a produção hortifruti grangeira e peixes em Joinville. Como é que está? Bom, Gert, obrigado pelo convite. Foi uma alegria quando eu recebi e com prazer quero partilhar contigo um pouco e com os telespectadores, com esse nosso conhecimento que vem desde aqui em Joinville, desde outubro de 1978. Quando você veio para cá, né? Quando eu cheguei aqui, dia 4 de outubro. Então, nesse período todo, eu tive várias atuações local, regional, regional, estadual. Fui presidente da Fundação 25 de Julho, com muito orgulho, né? Durante quatro anos. E onde a gente teve, assim, uma satisfação de poder estar muito próximo e conhecer coisas do potencial de Joinville. E o que se... Joinville, ele é um... territorialmente já é um município grande e nesse território todo, nós temos solos de alta capacidade produtiva, de topografia excelente. Aluvião, né? Aluvião e outros também, né? E o que faz com que nós precisamos trabalhar esse potencial de Joinville com foco diferenciado. Então, você me pergunta aí como é que estão as produções de horto e grangeiro. Joinville sempre foi um referencial. Sim. E por essas razões de solo, de topografia, de acesso fácil... Agricultor com... Agricultor com tradição, famílias bem constituídas... Além de tudo, um consumidor muito afinado com o setor rural, porque Joinville foi crescendo habitacionalmente em razão da chegada de imigrantes do setor do meio rural. Ah, sim, claro. Entendesse? Então, isso hoje ainda continua... As famílias da cidade visitando as famílias... Eles se sentem bem fazendo essa troca, tu entende-se? Então, é um vínculo que está na cidade, mas estar no campo é voltar para eles no passado. É uma questão, assim, de honra, sabe? Poder ver de perto e, ao mesmo tempo, aproveitar a produção que está muito próxima. Eu lembro muito bem, quando eu era presidente do 25 de julho, nós tínhamos vários programas. Um deles era a cesta direta. Nós começamos com uma Kombi numa semana, um caminhãozinho 4.000, Ford 4.000, na segunda semana, e depois, na terceira semana, já era um caminhão truque, fazendo as cestas organizadas por três grupos de produtores, do Quiriri, da região do Rio Bonito e da Vila Nova. Ali tinha o produto colonial de panificados, doces, geleias e os horto-grangeiros. Você vê... Abasteciam a cidade ou em Vila? Abasteciam na linha direta. Você pedia, nós entregávamos. Ah, eu lembro desse programa. Tu lembra disso? Lembro. Nós tínhamos, assim, ó, numa rotatividade de mais de mil, naquela época, de mais de mil cestas por semana. Que interessante. Isso gerava muito, gerou muita riqueza. Riqueza, né? Riqueza. O dinheiro ficava em Joinville, né? Riqueza em Joinville, ocupação de mão de obra. Qualidade de alimento, né? Qualidade de alimento, porque colhia de manhã ou, às vezes, na pior das hipóteses, no dia anterior e já entregava no dia seguinte. Estava no almoço no dia seguinte. Estava no almoço. Sobre orientação técnica. Isso que é interessante. Porque nós trabalhávamos direto com isso aí. Então, há essa... Isso continua hoje? Eu não conheço que há continuidade de cesta direta, não. De trabalho direto, assim, não existe. Então, nós temos hoje a piscicultura no município, que é forte, né? Então, veja bem, Joinville, Guerte. Olha que honra para nós. É o berço da piscicultura continental em Santa Catarina. Poxa! É, é o berço. Nasceu ali na Fundação 25 de Julho, com o nosso ex-colega, e hoje falecido, Dilso Brisk. Isso. E houve uma evolução, a Fundação sempre deu muito apoio nisso e tal. Bom, hoje, para resumir, Joinville é o segundo maior produtor de peixes do Estado. Fora os alevinos que produzem, né? É, fora os alevinos. Eu estou falando de 1.200 toneladas de peixe ano. Poxa! Nós só perdemos para a Massaranduba, que tem uma produção de 1.700 toneladas. Mas copiou de Joinville, né? Copiou, claro. Nós somos o berço aqui. E Joinville, a região de Joinville, no aspecto epagre, ela é a maior produtora do Estado também, né? Então, por município é Massaranduba e depois Joinville. Por isso que tem tanta tilápia no Rio Cachoeira? Também, né? Os vazamentos, as enchentes, não tem como segurar. Exatamente. Não tem, entende? Hoje a tilápia está... Sim, essa produção que Joinville produz, ela é suficiente para a cidade? Não, né? Não dá nem 1% de abastecimento das nossas necessidades. Isso não dá para incrementar? Com certeza, porque nós temos esses potenciais. Precisa é dar... É uma política, né? É uma política municipal. Agora, nós estamos... O prefeito designou o presidente da SEMA como também gestor da Fundação 25 de Julho. Isso vai dar certo? Olha, em princípio, elas são meio incompatíveis. Porque ou você faz vigilância ou você faz e estimula a produção. Agora, as duas coisas... É muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E eu penso que Joinville, com essa junção, perde foco. Perde foco. Então, se nós tivéssemos o setor da Fundação focado ali e do meio ambiente também focado, em parceria e não junto... Porque eu não posso ir na tua casa te fiscalizar e depois vou lá te orientar. Eu, pelo menos, penso que... A SEMA é um órgão fiscalizador. É um órgão mais... Eu, pelo menos, enxergo assim. É um órgão mais fiscalizador. Portanto, ela poderia estar atuando de forma independente. E Joinville tem as potencialidades até que nós temos... Tu sabia, né? Que nós temos um clima... Privilegiado, né? Privilegiado. Mas nós temos um clima temperado aqui dentro, né? Claro. Nós temos um pra... Tu sabe que quando fui presidente da 25 de julho, nós estabelecemos lá no Rio do Julho unidades de produção experimental de nectarina, de pera e kiwi, né? Para juntar nisso, inclusive, o turismo rural, que é muito interessante lá em cima. Campo Alegre oferece tudo isso, né? Tudo isso aí. Mas Joinville tem isso, entende? E a gente não valoriza essas coisas que Joinville tem. Pelo que me consta, eu tenho acompanhado esse trabalho da Fundação nos últimos anos, nos últimos presidentes, depois que os presidentes deixaram de ser engenheiros agrônomos, o foco da Fundação mudou bastante. Muitos programas, a agricultura orgânica deixou de atuar, a gado leiteiro desapareceu totalmente, então o mercaflor não existe mais. Então, como é que ficaram os agrônomos nessa situação? Eles foram dispensados, eles foram alocados em outras áreas? É uma questão... É assim, Gert. Quando eu cheguei na Fundação, com a experiência do Serviço Estadual de Extensão, reuni toda aquela famosa e boa equipe técnica lá. Tinha uma equipe boa, né? Muito boa. E nós dividimos o município em setores. Sim. Então, para o setor Rio Bonito, designamos alguns técnicos. Para o setor Dona Francisca, para o setor Vila Nova. Inclusive, na Vila Nova, colocamos um escritório municipal que, até então, os produtores da região da Vila Nova chegavam em 3, 4 o número por mês em Piraberaba. Quando nós fizemos a transferência para o escritório lá da Vila Nova, assinaram, no primeiro mês que visitou o escritório da Vila Nova, 150 assinaram o livro. Veja como estava reprimida a demanda. Exatamente. Você entende? Então, o que se fez? A gente aproximou o técnico e se criou um vínculo. Porque, na medida que eu vou me familiarizando contigo, eu vou gerando confiança. E você também vai dizendo coisas que antes você não diria para mim. Porque você não me conhece. Isso gera a melhoria da produção, né? Melhoria, relacionamento técnico-produtor com a família. Não é só com o produtor. Com os filhos, você pode juntar a família em torno de uma mesa, fazer um plano de trabalho com eles. Você passa a tomar cafezinho na casa deles, porque ele gerou um vínculo de intimidade. E isso permite o crescimento do trabalho. Você também, nessas horas, você dispõe de alguns, pelo fato de estar visitando, o conhecimento mais interno de tudo. E você pode dizer, olha, meu amigo, você tem essas carências aqui. Que tal mudar aqui, aqui e aqui? Porque você vai várias vezes lá e você vai descobrindo coisas. E você vai somando isso. E somando isso, você relaciona uma condição de planejar e levar para ele, ó, essas são as suas... Porque eu passo a conhecer a propriedade no seu solo, nos seus recursos hídricos, nas suas potencialidades. E aí, eu, com ele, trocamos ideias e se efetiva o trabalho. E fizemos isso com muita coisa. E nós temos uma agricultura orgânica no município? Não tem. Mas tinha sido criado um grupo de trabalho, né? Tem um grupo interessado. Algumas pessoas, assim, quando eu digo que não tem, é uma coisa programada, de alto, sabe? De alta produção, que pudesse atender percentual de consumo. Mas é agricultura familiar, né? É agricultura familiar. Anselmo, o nosso primeiro bloco está encerrando. Nós vamos falando com nossos telespectadores para que fique na poltrona, que nós já retornamos com Anselmo Cadurim. O programa Ecologia em Ação desta semana está com Anselmo Cadurim, um engenheiro agrônomo de grande experiência na produção rural de Joinville. É um homem que conhece a história do nosso agricultor, do agricultor familiar. Se envolveu, desde 1978, com essa massa de trabalho importante, com uma cultura semi-europeia. A cabeça germânica e desses italianos é diferente um pouco da cabeça do caboclo. Quer dizer, nós tivemos, assim, uma felicidade em ter uma agricultura diferenciada em Joinville e no Vale do Itajaí, onde a imigração germânica, a Itália e a italiana prosperaram, né? E trouxeram as tecnologias da Europa. E tivemos um grande sucesso. Mas, atualmente, as políticas voltadas para a agricultura do nosso município de Joinville, das últimas administrações municipais, ela esqueceu a parte um pouco do produtor rural, né? Então, eu te pergunto, nós temos um SEASA em Joinville. Quem é que abastece esse SEASA de Joinville? Sua mercadoria de fora. Quem administra o SEASA? É a Fundação 25 de Julho. Hoje, para mim, ainda é fundação, né? Porque é um nome tradicional, né? Isso. Mas seria hoje a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Ah, sim. E esses produtos vêm da nossa zona rural? Alguma coisa vem, né? Vem, sim. Tem a pedra, né? Que é um trabalho voltado para os produtores. Existe, sim. Mas o mercado é muito amplo e, digamos, que mais de 90% é abastecido por regiões de fora de Joinville. Anselmo, eu tenho feito experiências como... Aleatórias como autônomo, né? Voltadas para a pesquisa de novas espécies. Com bom rendimento econômico para o produtor rural. Então, eu fiz pesquisa com a pitaia, sucesso total. Eu fiz pesquisa com a produzir mesmo o maracujá doce. Ótimo. É um maracujá muito valorizado. Sem dúvida. Dá muito bem. Eu tenho abacaxi da região de Brusque, aquele nativo nosso antigo, que é um abacaxizinho pequeno. Pequeno. Vai muito bem. É impressionante que esse abacaxi dá de retorno, né? Eu tenho graviola. É uma fruta que realmente é top de linha na questão de controle do câncer, né? Tanto a folha como a semente. E fiz experiências com a árvore de Nime. Tem uma árvore com 15 anos, produz muita semente, né? Então, nesse sentido, dentro do conceito de Ipagre e de Fundação 25 de Julho, na tua vivência, foi feito, assim, alguns trabalhos excepcionais com algumas culturas para inovar, para dar mais rentabilidade para o agricultor? Tudo que se fez, se introduziu muitas tecnologias, Gertr, porque a Ipagre é uma empresa, assim, inovadora. É uma empresa muito respeitada. Trouxe para essa região litorânea várias espécies e cultivares que se adaptaram e melhoraram a parte... Arroz, principalmente. Arroz é um exemplo. Banana, né? Banana, né? Então, a Ipagre foi sempre, assim, um braço direito nosso, né? A produção de semente de arroz certificado também foi um trabalho da Ipagre. Tudo. Nos anos 76, se colhia 2 mil quilos por hectare. Hoje, se colhe, em média, 7 mil quilos por hectare. Se vê como... Tudo isso é resultado aqui de Itajaí. E o arroz tinha 2 metros de altura, né? O sistema era outro, né? Mas hoje tem... Era mais químico do que hoje, né? É, bem mais químico, sem dúvida. Hoje está um trabalho muito mais ambientalmente conduzido. E, assim, nós temos um clima um pouco adverso, né? Que de muita chuva isso traz um pouco de dificuldade. Por isso, quando nós estávamos lá na 25 de julho, trouxemos o trabalho sob cobertura. Ah, sim. Da plasticultura. Da plasticultura, que permite você fazer trabalhos ali fantásticos, entendeu? Produtividades absurdas, que... Absurdas, entre aspas, né? Tecnicamente, possíveis em cobertura quando fora não seria possível. Isso, irrigação para o gotejamento. Isso, irrigação para o gotejamento. Tecnologias novas. Tecnologias novas, isso. Isso tudo foram introduzidas, né? E coisas assim que se tenta até hoje, não é só a tecnologia, mas é a gestão da propriedade. Isso é fundamental, né? Porque não se olha mais só de dentro para fora. Se olha primeiro de fora para dentro. O que é que o consumidor está pedindo? Esse é o grande X da questão. Então, tornar-se um centro de produção exige que vocês conheçam as tendências do consumidor. Do consumidor. Entende? Então, eu preciso levar para dentro da porteira aquilo que o consumidor deseja e da forma que ele deseja. E isso dá para multiplicar coisas e tornar isso fantástico. Tipo, não se fala muito de colha e pague. Fala-se de pesque e pague. Mas eu introduzi o colha e pague na época, porque o prazer de ir lá e cortar um pé de alface, colocar na sua cesta, e assim vai, você vai fazer a tua colheta de horto e grangeiros e você leva para a tua casa. Assim como você fosse no pesque e pague. E o que você me diz da horticultura rural, urbana, aliás? Existem algumas iniciativas também promovidas pela IPAG, pela Fundação. Existe, existe. Do produtor de horto e fruto e grangeiro urbano. Existe. Muitos lotes, baldios, muita gente plantou. Eu plantei, eu fiz várias covas, porque eu tenho um terreno baldio da prefeitura na frente da minha casa. E eu fui lá e plantei umas 20 covas de abóbora. Foi colheta para todo mundo. Vizinha satura teve abóbora. Quem quisesse colher abóbora, então estava lá abandonado, entendeu? Então, esse é o aproveitamento. Isso precisa despertar mais. Mas para isso tem que ter política, né? Política. Aí o prefeito tem que chamar aí vocês, agora, não sei se que gostam da parte da agricultura orgânica, vocês não gostariam de nos ajudar a fazer uma parceria? Eu falo das competências, Guedes. A competência do produtor, a competência do técnico e a competência das autoridades. Exatamente. Quais são as competências das autoridades? Ó, dotar recursos financeiros e pessoal às instituições públicas voltadas ao setor. Estão minguando hoje. Estão minguando. Isso é uma competência. Estar atento às demandas da sociedade. Vigiar e manter o perímetro rural como um fator de segurança municipal. Ah, eu queria dar uma parada, um break nessa ideia aí. É sobre o cinturão verde de Joinville. Eu acho que o nosso cinturão verde está sob sério risco. Perfeito. Tem projetos aí de loteamento, de condomínios horizontais, na zona rural, na zona mais rica, de solo mais rico de Joinville, que estão assustando, por exemplo, nossos colegas de engenheiros agrônomos. Você tem alguma ideia, se acha que alguma coisa vai acontecer, que nós vamos perder a possibilidade de comprar verdura pertinho de casa? Gerti, eu vou fazer rapidamente um paralelo. Roma tem 2.700 anos, Joinville 166 anos. Em 2.700 anos, Roma preserva a sua agricultura no seu entorno. Se você for lá no Google hoje, pegar o Vaticano e puxar uma linha reta, você em 15 quilômetros, você vai ter agricultura. E não é cantinho, é agricultura. Extensiva. Extensiva. São 2.700 anos. Isso prova de que há uma valorização pelo entorno e pela manutenção das áreas produtivas. É que nós hoje estamos com dificuldade de mobilidade. Então, quando você vai para São Paulo, vai no Ciasa, carrega um caminhão de verdura, você já compra aquela verdura que veio para o Ciasa viajando. Tá dias. Aí ela fica lá nas caixas, esmagada, sem água, sem umidade correta, sem uma sombra, sem uma refrigeração. Aí o caminhão vem, carrega e vem para Joinville, sacolejando, socando aquele alface virado para cima, recebendo toda aquela poeira da estrada. É isso. Aquela contaminação e aí ela vem para o comércio e nas frutarias de Joinville e você, depois de dois dias, você vai lá comprar um alface murcho, um alface cheio de bactérias, foi irrigado com, certamente, com águas não muito limpas, né? Isso vai na mesa do joinvilhense e vai depois e ele vai para o hospital. Então, tem vários problemas, mas o que mais assusta é que não há, nós temos uma lei de ordenamento territorial recentemente aprovada. Sim. Mas já se sabe que tem um movimento de mudar isso aí. Quer dizer, Joinville tem, eu vou dividir assim, a parte de mangue, a parte de urbana e a parte rural, mas não é que ela existe em rural porque se quer manter rural, é porque ainda não se pressionou o suficiente para invadir a área rural com a área urbana. Sim. E não é que, não se leva em consideração se lá tem potencial de solo, tem fontes de água que a cidade precisa. Eu conheci esse rio Cubatão com muito mais água do que tem hoje. Eu também. Entendeu? Muito mais água. Piraí também, né? Eu estou aqui só há 30 e poucos anos aqui. Entendeu? E isso assusta a gente. O Piraí é da mesma forma, né? Então, é área rural. Por que ela é área rural? Porque ela reúne características para a área rural e precisa ser valorizada. Tem que ser preservada, né? E preservada e até estimulada e financiada. Quer dizer que se o agricultor tem aquela propriedade rural dentro do Cinturão Verde, ele só pode explorar ela agriculamente de acordo com o padrão daquele uso de solo. Ele não pode vender para o imobiliário o terreno dele, né? É por isso que Roma ainda preserva as suas áreas de produção e Roma e a Europa de forma geral. Ah, sim. Eu morei na Alemanha, é assim também. Mas isso é inteligência, Gert. Claro. Isso é ser inteligente. Eu sempre me pergunto, será que a nossa estupidez vai superar a inteligência? Porque estamos com apenas 166 anos de vida aqui. Lado leste, lado aqui o leste e sul. Praticamente, nós não temos mais agricultura. Não temos mais. Mas isso que eu ainda quero reafirmar, em Roma, nos 360 graus, nós temos agricultura no entorno. E há uma pressão para se invadir contra a estrada da ilha, a estrada da Palmeira, Rio Bonito. É, nós temos um projeto aí que está circulando, estão fazendo muita pressão. Aqui parece que já houve também uma vontade de mostrar esse projeto, Vale Verde. Vale Verde. Vale Verde. Então, eu, quando vi o projeto Vale Verde, as imagens são lindas. Sim. Tudo é um paradisíaco. Só que é o massacre total do produtor rural. É tudo condomínio para construção de áreas de lazer, área de esporte rural, área de condomínio de grande luxo. E a zona rural, o solo vai ser coberto com gramado, com campo de golfe, com aras e nada de produção agrícola, nada de produção saudável. Além do que submeter, possivelmente, aqueles que irão lá morar a uma enchente, porque tu sabe que grande parte daquelas áreas aí são alagáveis. São alagáveis. São alagáveis. A história mostra isso. Exatamente. Entende? Então, seria submeter as pessoas a um prejuízo incalculável e riscos de vida. Anselmo, segundo bloco acabou, nós vamos conversar mais vezes. Eu acho que essa conversa entre agrônomos, que tem tanto conhecimento da zona rural, é importante para o telespectador. Nós, então, vamos convidando o telespectador para o próximo programa Ecologia em Ação, agradecendo a presença do Celmo Cadurim, que certamente trouxe bastante informação para vocês, sabendo o que vão comer no dia seguinte, na mesa, ou com muito veneno, ou com pouco veneno. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto